Sistema de acordes Caged Muita gente tem dúvida, acha que isso é uma coisa super complicada Mas no fim, esse é um dos segredos que a maioria dos músicos usa Pra conhecer bem o braço do violão e da guitarra também E conseguir fazer qualquer acorde Nesse vídeo número 1 eu vou falar o que é o sistema Caged Como que ele funciona e como que faz pra achar os 5 modelos do Caged E no vídeo número 2 eu vou falar sobre como conectar esses modelos Pra pensar de uma maneira bem rápida Depois que você já tem os modelos na mão Já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma aula que rola toda semana aqui De violão, violão fingerstyle, música em geral São aulas matadoras toda semana aqui no canal Então pra você já saber de cara que Caged não é um bicho de sete cabeças É um sistema muito simples Você precisa entender a origem dele E é muito simples A gente chama de sistema Caged porque a gente pega os acordes C, A, G, E e D E a gente utiliza esses 5 acordes como 5 formatos de acordes 5 posições diferentes de acordes E a gente vai usar essas 5 posições Pra achar qualquer acorde no violão em qualquer ponto do braço Quase 100% dos acordes no violão são feitos com alguns desses 5 modelos E você pode até nem saber Mas você já toca alguns modelos dele quando você faz alguns acordes com pestana Pra você entender de maneira bem fácil Vamos pegar um acorde mais simples pra você entender Que é o formato de E Ok? Então depois a gente vai falar dos outros formatos Mas primeiro, o formato de E Você sabe como fazer o acorde de Mi maior, né? É simplesmente assim Então esse é o acorde de Mi maior E a gente também tá usando a posição de Mi maior Ok? Ou o formato de Mi maior também Ok? E eu vou conseguir Pra conseguir usar o Caged bem legal Eu vou pegar esse formato e jogar pra outros pontos do braço Só que muita atenção Olha só Quando eu faço Mi maior aqui Além de apertar essas cordas Eu tenho as cordas soltas aqui também Que a gente tá tocando E nessas cordas soltas Na verdade a gente tem uma pestana aqui Essa é a pestana do violão E isso aqui tá fazendo a pestana pra gente Então a gente não precisa fazer a pestana aqui Agora se eu quiser fazer o formato de Mi maior Ou a posição de Mi maior Uma casa pra frente Aí eu tenho que fazer Jogar isso aqui pra cá E também fazer uma pestana Ou seja, eu teria que mudar o formato do meu acorde Então veja só Eu tô fazendo o formato de Mi aqui Mas agora como eu fui uma casa pra frente Eu tenho que fazer a pestana Essa é a lógica do Caged Se você entender essa lógica Você consegue usar o sistema Caged tranquilamente E olha só o que que acontece Se eu tocar esse acorde com pestana Eu tenho um acorde Um acorde maior aqui Um acorde super bonitão aqui também E o que que tá acontecendo aqui Na verdade você já toca violão Pelo menos dois meses Você já sabe que isso aqui é um acorde de Fá maior O que que acontece aqui Por que que ele é um acorde de Fá maior Porque a gente tá fazendo um formato de Mi Aqui um formato de Mi maior Ok E o meu indicador Ele tá apertando aqui O baixo desse acorde aqui Tá na nota Fá Que é na casa 1 da sexta corda aqui Então é por isso que eu tô fazendo o acorde de Fá aqui Eu tô fazendo o meu baixo na nota Fá E tô usando o formato de acorde maior Fá maior Se eu jogar isso pra outras casas do violão Vai funcionar da mesma maneira Então se eu for pra casa 2 Por exemplo Eu tô fazendo o formato de Mi Junto com a pestana aqui E tô encaixando a minha pestana No Fá sustenido Então quer dizer que esse é um acorde de Fá sustenido maior Se eu fizer na casa 3 Eu tenho uma nota Sol aqui E tenho o acorde de Sol maior E a mesma coisa eu vou ter com os outros acordes Acorde de Sol sustenido maior Lá maior Lá sustenido maior Si maior Dó maior Então se você souber as notas aqui dos baixos Você só vai jogando pra frente isso aqui E aí você vai tendo os formatos dos outros acordes Sempre usando a posição de Mi maior Se você quiser ter o estudo completo O material completo Com todos os formatos e tudo mais Pra você estudar e ter Pra você ver depois Não ficar precisando ver o vídeo Aqui na descrição tem o link pra você baixar Então clica no link E você vai conseguir baixar o material de graça O material dessa aula Pra você ter esse guia E conseguir trabalhar com o sistema Caged Aos poucos achando todos os acordes Vamos pensar pela ordem ali agora Vamos pegar o acorde C primeiro Que é o primeiro do Caged ali Então o acorde C a gente faz assim Vamos analisar o acorde C aqui A gente tá fazendo o acorde de Dó maior Ok O baixo desse acorde tá aqui na casa 3 Ok Na casa 3 da quinta corda Então ele que dá o nome do acorde Dó maior aqui Ok E veja que eu tô fazendo uma Tem uma pestana aqui também Então se eu quiser jogar isso aqui Uma casa pra frente Eu vou ter que fazer assim E ter a pestana aqui Daí eu tenho que mudar A maneira que eu tô usando os dedos aqui Nesse caso eu terei que fazer Dessa maneira aqui E esse é um acorde de Dó sustenido maior Por quê? Eu tô usando O meu baixo está na nota Dó sustenido Eu tô usando uma posição de acorde maior Que no caso é a posição de Dó maior E assim eu tenho o acorde de Dó sustenido maior Ok Agora pera lá Se você for tentar fazer esse acorde aqui Esse acorde é bem difícil de fazer Essa pestana é bem difícil de fazer Mas tem um detalhe muito importante Você não precisa conseguir tocar todas as pestanas O importante do sistema Caged É você saber localizar os acordes Nesse ponto aqui É muito importante que eu saiba Que isso aqui é um acorde de Dó sustenido maior E que eu localizo esse acorde de Dó sustenido maior Pelo Caged dessa maneira E a mesma coisa eu vou indo pra frente Então eu formo uma casa pra frente É um Ré Porque aqui eu tenho uma nota Ré E tô fazendo a posição Ok Ré sustenido Tô fazendo aqui Mi Tô fazendo aqui Nota Mi Tô fazendo o acorde Mi Agora que você entendeu Eu vou passar um pouquinho mais rápido Nos outros formatos Mas falando aqui Qualquer coisa você pode voltar o vídeo Fazer mais uma vez E ir fazendo devagar Ok Então vamos pegar o próximo formato agora Agora é o formato de Lá maior Ok Então eu tenho o formato de Lá maior Ele é feito dessa maneira O Lá maior que você conhece Ok Tem uma pestana sendo feita aqui E daí eu vou pra frente E aqui eu tenho o acorde de Lá sustenido maior Por quê? Porque no formato de Lá maior O meu baixo Ele é na quinta corda Quinta corda solta É uma nota Lá Ok Se eu for uma casa pra frente Eu tenho a nota Lá sustenido E vou fazer esse acorde aqui Que provavelmente você já deve ter feito Um Si bemol aqui no caso Se eu for na casa 2 Eu tô apertando uma nota Si Tô fazendo um acorde maior Então eu tô fazendo o Si maior Na posição de Lá maior Ok Tem que ficar lembrando Desses detalhezinhos Si maior na posição de Lá maior Não é o acorde de Lá maior Vamos ver a posição de G Agora A posição de G também é bem chatinha A gente vai fazer um G assim Tô fazendo um G De propósito aqui Tô fazendo diferente Sem aquele dedo na casa 2 Aqui Na casa 3 Da segunda corda Ok O G é isso aqui E eu tenho uma pestana Aqui Ok Então o meu baixo Tá na terceira casa Aqui da sexta corda É uma nota Sol Se eu for uma casa pra frente Eu teria que fazer a pestana Na casa 1 E fazer isso aqui É impossível fazer essa pestana Tá Tô conseguindo Mas tá quebrando meus dedos Aqui quase Ok Mas isso é um Sol sustenido Porque eu tô tocando a nota Sol sustenido E usando o formato Dos outros acordes aqui E a mesma coisa Vai indo pra frente Então eu tenho um Lá maior aqui Tem um Lá sustenido aqui Tem um Si aqui Tem um Dó aqui Ok Depois a gente tem o formato de Mi maior Que é o mais fácil A gente falou Então tem o Mi aqui Baixo na casa 1 Aqui é o Fá Depois é o Fá sustenido Depois é o Sol E depois o Sol sustenido Depois o Lá E você vai até onde você conseguir Aqui no braço do violão Ok E também eu tenho o acorde de Ré maior Ok O acorde de Ré maior O formato dele é esse aqui O que que acontece no acorde de Ré maior? O baixo está na quarta corda Ok Então é como se eu estivesse fazendo ele Dessa maneira aqui Ok Então quer dizer que se eu for tudo uma casa pra frente Aqui eu estou fazendo uma pestana Mas você pode fazer só apertar essa nota aqui também É difícil fazer esse acorde Mas aqui eu estou fazendo um acorde de Ré sustenido maior Um acorde de Ré sustenido Na posição de Ré maior E depois um acorde de Mi Na posição de Ré maior Um acorde de Fá Na posição de Ré maior Um acorde de Fá sustenido Um acorde de Sol Na posição de Ré maior Então essas são as cinco posições Eu passei rápido exemplificando aqui Mas você tem que parar pra dar uma estudada Então baixa o material que tem toda a explicação Com mais detalhes Com todos os formatos de acorde Pra você ir entendendo aos poucos Ok Lembre que você não precisa tocar a pestana aqui Toda certinha O importante é saber localizar os acordes Tá E veja que agora Toda vez que aparecer um acorde de Fá sustenido Por exemplo Você tem cinco maneiras diferentes De achar esse acorde Fá sustenido Mas isso a gente vai ver na próxima aula E a gente também vai falar rapidinho Na próxima aula Sobre os acordes menores Vejo você lá no próximo vídeo Pra gente continuar essa aula Um abraço e até mais